Hoje é o segundo dia da segunda etapa da Capistambul. Esta é uma regata que atravessa o mar Mediterrâneo. Neste momento estou em primeiro lugar, em primeiro lugar da Geral e em primeiro lugar da Consecação nos Bizutos. Está-me a correr muito bem, foi uma noite relativamente calma. Saímos ontem de Sicília e vamos em direção a Atenas. Esta etapa tem 600 milhas e devemos demorar cerca de 5 dias. Portanto, faltam-nos mais de 3 a 4 dias de navegação. Os outros jogadores estão um bocadinho atrás, mas com tanta distância pela frente, ainda está tudo por jogar. Sigam esta regata em franciscolevato.com. Podem seguir a minha posição do meu barco em tempo real. Um abraço, Francisco. Solgresso, Circo. Despaconna trials. Cert میں da família desapareceu. Espereceu na pele. Segureceu. Espereceu na pele. Espereceu para teói. O que é isso?